500 partidas disputadas com o Atlético levando certa vantagem, mas aqui ninguém é freguês de ninguém. Ambos os clubes já passaram por longas sequências de até 10 ou mais partidas sem vencer o rival no clássico. É a maior rivalidade das alterosas e uma das maiores do Brasil e já rendeu partidas absolutamente inesquecíveis. Esperamos que esta seja mais uma delas. Hoje o Mineirão está vestido de branco e azul, as cores do time da Raposa de Minas Gerais. Hoje é dia de amistoso e de amistoso, convenhamos, não tem nada. Nem para o ímpar eles gostam de perder um do outro. Se todo clássico, se todo derby vale como se fosse um autêntico campeonato, é claro que esse amistoso vale muito. E não são três pontos, são muitas coisas para quem vence e coisas pesadas, às vezes até pavorosas para quem perde. Então vai ser um jogaço sensacional, como sempre é um clássico como esse. Ah, e a partida já começou, hein? Clamiro. Mariano. Jemerson. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Abriu o jogo pela esquerda. De... ... Obrigado.